Boa tarde, com alegria, pra você e para mim Boa tarde, com alegria, é por isso que eu canto assim Batendo os pés, batendo as mãos, vamos cantando essa canção Batendo os pés, batendo as mãos, vamos cantar essa canção Boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite, horário para vocês que estão assistindo o vídeo Vamos para mais um dia de aulinha, mais um dia cheio de atividades gostosas, não é mesmo? Turminha, vamos fazer primeiro o nosso calendário, depois já começar o dia Animados? Olha lá, vamos cantar a nossa música? Uma rua bem bonita, sete casas construí E dando nome a elas, a semana eu aprendi Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado São os dias da semana que já estão bem decorados Segunda, sexta-feira, eu preciso ir à escola Sábado, que não será só o domingo para descansar Pessoal, olha, está chegando o finalzinho da semana já, né? Já passou o domingo, segunda, terça, quarta, quinta E hoje, ó, é o sexto dia da semana já Hoje é sexta-feira Então temos, feliz, a canção do dia Hoje é sexta-feira, dia de alegria Então hoje já é sexta-feira E qual é o dia do mês? Nós começamos o mês novo, né, galerinha? E desse mês novo já passou o dia um, já passou o dia dois e já passou o dia três Então que dia que é hoje? Que dia que vem depois do três? Que número vem depois do três? Um, dois, três, quatro! Então olhem lá, hoje é dia quatro E que número é o nome desse mês novo que nós começamos? É o mês de setembro Muito bem, o mês de setembro tem um número Que número é o mês de setembro, pessoal? Vamos contar, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto Setembro é o mês de número nove Muito bem, ó, então hoje é dia quatro No mês nove do ano de dois mil e vinte, né, galera? E pessoal, como que tá o tempo aí na casa de vocês? Esse dia fez bastante calor, né? Sol, sol, né? Aqui tá bastante sol Então hoje tá sol, um dia solarado, lindo E vamos pra nossa chamadinha Na nossa chamadinha de hoje Eu vou tirar uma letra surpresa Daqui de dentro dessa caixa Que letra será que eu vou tirar? Vamos lá? Vamos O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não E pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? Nela é duas Nela é um, dois, três, um Achei! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? O que será que é 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 a letra D, o nome Davi. Tem Davi na sala da Tia Bruna, tem Davi na sala da Tia Pathy, né? De Mojimirim. E lá no Jigoso também tem Davi. Então, olha quantos Davis que tem. Tem bastante nominho com D, mas é tudo Davi, não é mesmo? Então, um beijo pra vocês, Davis, né? Então, a letra de hoje foi a letra D dos Davis. A tia tá com muita saudade do meu Davi, tô com muita saudade, viu? Davi, um beijo no seu coração e um beijo pra todos os outros Davi também. Um beijo pessoal, agora fiquem ligadinhas, que tem bastante aulinha por aí, bastante coisa, bastante atividade. Tá?